Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas coisas interessantes aqui hoje, outras nem tanto. Por exemplo, a Rússia conseguiu atacar mais uma vez as cidades de Odessa, e aqui no sul da Ucrânia ela realizou ataques em vários portos aqui da região, inclusive no porto de Reni, nesse canto aqui bem próximo da Romênia. Os ataques tiveram sucesso, conseguiram destruir depósitos de grãos que tinham aqui na região. Odessa também foi atacada. Em compensação, os ucranianos atingiram a Crimeia em vários lugares aqui, está virando uma festa, atingir depósito de munição na Crimeia, e também fizeram vários ataques aqui em Moscou, pelo menos três prédios pegando fogo lá em Moscou por drones ucranianos que atingiram a capital russa. Os drones aparentemente não fizeram nenhum dano absurdamente grande, mas só o fato da Ucrânia conseguir botar drones lá na Rússia, lá na capital da Rússia, lá em Moscou, já mostra a fragilidade da defesa antiaérea russa ali na região. E traz o prenúncio de ataques que podem ser muito mais danosos lá em Moscou. Pois bem, também temos algumas informações aqui sobre a linha de frente. Mais uma vez, os ucranianos avançaram aqui na região de Kamiansk, e também aqui na região de Dorojanka, nessa região aqui. A gente sabe que estão avançando também aqui em Orihiv, mas não temos informação nesse momento sobre o que está acontecendo ali. O acampamento do Grupo Wagner em Bélaros só aumenta de tamanho. Será que tem algum risco disso acontecer, de se levar a algum ataque deles? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Citação Verão, todos gostam do Vasco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, infelizmente, aqui na região de Odessa, tanto na cidade de Odessa, quanto em outros portos que ficam aqui bem na divisa com a Romênia, os russos lançaram ataques com drones, drones Shahid, e conseguiram atingir vários portos aqui. Esse daqui é o porto de Reni, bem na fronteira. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para ficar maior a imagem. Isso foi filmado por pessoas que estavam do lado da Romênia ali, dá para ver que é bem pertinho aqui. Reni é esse outro porto aqui. É bem pertinho da Romênia aqui, e também da Moldóvia, bem no cantinho aqui, o porto de Reni. Enfim, os russos continuam sua campanha de desespero com relação a tentar forçar o Ocidente a negociar. Ninguém vai negociar com o Putin, ele vai continuar isso aí por mais um tempo, mas ele sabe que não consegue manter o acordo de grão suspenso por muito tempo. Danificou mais silos de grãos lá nos portos da região. É ruim, é um prejuízo, evidentemente, atrapalha tudo aqui, mas não é nada que não possa ser reconstruído muito rapidamente. Também teve drone aqui na região de Odessa. O dano dessa vez foi muito menor do que nos últimos dias, não foi significativo. De qualquer forma, essa é a ideia. O Putin precisa negociar, ele sabe que está perdendo a guerra, precisa negociar de qualquer jeito, e daí está forçando esse tipo de coisa. Ele peitou acabar com o acordo de grãos, mas como eu expliquei, a China, o Irã, a Turquia, vários aliados dos russos precisam desses grãos, precisam do fluxo constante disso daí, justamente para não aumentar o preço do trigo. O Putin sabe que não pode manter esse acordo fechado muito tempo, está atirando para pressionar, não vai conseguir nada. Bom, aqui é a imagem dos drones lá na Rússia, lá em Moscou, olha só, drones ucranianos atacando Moscou, conseguiram chegar até lá e atingir alguns prédios ali, atingir alguns prédios comerciais na região de Moscou. Olha só o dronezinho. Até onde a gente sabe, os danos não foram significativos. Alguns prédios pegaram fogo, onde o drone atingiu, mas não teve nada significativo. De qualquer forma, o fato dos drones chegarem lá em Moscou é um prenúncio de bons possíveis ataques no futuro. Esse daqui foi um prédio que pegou fogo numa parte grande dele aqui. Segundo estão dizendo, esse prédio aqui pertence a Leroy Merlin, que é uma fábrica, se não me engano, francesa. Aqui seria o prédio central da Leroy Merlin, na Rússia. Então danificou bem aqui essa parte de cima aqui do prédio. Aqui dá para ver por um outro ângulo. Quando ainda estava pegando fogo ainda, dá para ver que pegou fogo mesmo. Vocês vão ver que, de vez em quando, caem algumas coisas aqui. Ou seja, foi uma explosão violenta. Foi um ataque violento ali nesse prédio. De novo, não consta que tenha nenhum grande prejuízo ali. Não tem nada militar na região. Mas certamente foi um ataque, um estudo de caso para verificar a possibilidade de ataque ali. Mas esse foi só um dos prédios. Teve um outro prédio aqui bem perto do Ministério da Defesa Russo. Esse aqui é o Ministério da Defesa Russo. O prédio, na verdade, é atrás do Ministério da Defesa Russo. Mas, de qualquer forma, ficou uma foto bacana aqui do Ministério da Defesa Russo com a fumacinha lá por trás. Esse aqui foi um outro prédio que foi atingido também. Um prédio bem alto. Está vendo? Está a fumaça aqui. Está pegando fogo lá nos andares lá do prédio. Tem aqui a informação de que hoje, por volta das 4 horas da manhã lá em Moscou, né? Ataques de drones atingiram dois prédios não residenciais. Como eles dizem aqui, não tem danos sérios nem feridos. E as operações estão acontecendo nos locais, né? Então, seriam principalmente esses dois prédios que foram atingidos. Mas tem esse outro aqui também, que não sei se é um dos outros prédios visto de um ângulo diferente, mas parece ser um outro prédio. Isso daqui não parece ser nenhum dos dois prédios que a gente viu antes, né? Parece realmente ser um terceiro prédio que foi atingido também ali na região de Moscou, no centro de Moscou, né? E também tem esse prédio aqui, um prédio baixo. E esse daqui, ele pertence ao Ministério da Defesa russo. Então, pelo menos, uma parte do Ministério da Defesa russo foi, de fato, atingida por drones ucranianos lá, né? Tudo bem que é um prédio baixo aqui, não parece ser algo muito sensível dentro do Ministério da Defesa. Mas o drone conseguiu chegar lá e conseguiu atingir, né? O que já é uma excelente notícia. Dá pra ver a confusão que está tendo lá nas ruas, lá em Moscou, por conta disso, né? O pessoal fechou várias ruas lá em Moscou. O tráfico está fechado lá no centro de Moscou, né? E, lógico, os russos, né? A porta-voz do governo russo falou que o ataque de drone foi ato de terrorismo internacional e coisa e tal, né? Ó, que ironia, né? Que coisa engraçada. Eles não percebem o que eles fizeram lá em Odessa. O que estão fazendo na Ucrânia desde 2014, na verdade, né? Enfim, é isso daí. É bom sinal que os ucranianos conseguem fazer esse tipo de ataque lá na Rússia, né? E sim, foi o drone ucraniano chamado Beaver, um drone de longo alcance que já foi apresentado há algum tempo. aparentemente essa foi a primeira operação dele real. Uma espécie de teste do drone. Espero que a gente veja muito mais dele nos próximos dias aí, né? É verdade, você vê alguns ucranianos criticando esse tipo de ataque e dizendo que esses drones poderiam ser melhor usados para atingir bases russas próximas ali da Ucrânia e coisa e tal, para tentar danificar isso daí e prejudicar o esforço de guerra russo, né? Que a Ucrânia não precisa atingir Moscou para piorar a situação para a Rússia e coisa e tal. Eu sinceramente não sei. Eu imagino que isso daí foi um teste e um teste muito bem feito, um teste que funcionou muito bem, né? É importante saber que a Ucrânia tem essa capacidade de atingir esses prédios lá em Moscou. Certamente também atingir alvos mais próximos que sejam militarmente relevantes é importante. Mas isso também foi feito ontem, né? A Crimea virou festa. Os ucranianos certamente conseguiram mapear de uma forma bastante clara ali as defesas antiaéreas russas na região, conseguem contornar elas agora com bastante facilidade e a gente teve vários ataques aqui. Então, por exemplo, isso aqui foi numa base militar, numa base aérea militar no distrito de Vezeloye. Aqui, ó. Uma explosão bem grande aqui na região atingiu algum depósito de munição muito grande ali. É nessa região aqui, ó. Vezeloye aqui tem uma base aérea aqui e foi aqui que foi atingida a coisa, né? Aparentemente era um depósito de munição perto de Jankoi. Essa estrada aqui foi interrompida. A estrada que liga aqui Jankoi até Sinferopol foi interrompida. Ou seja, tivemos aqui um bom ataque aqui. Essa daqui é a mesma explosão vista de um outro ângulo, né? Mas teve também um outro ataque aqui perto de Sinferopol, tá? Sinferopol, mais ao sul aqui. Também teve um ataque aqui nessa região aqui. Não se sabe exatamente o que foi atingido por aqui. Mas dá pra ver aqui o incêndio, dá pra ver a fumaça. Provavelmente algum tipo de algum tipo de depósito de munição ou base aérea russa ali na região, né? E olha só, a gente tem a informação de alguns partisões lá da Crimeia que o que foi atingido ali em Jankoi naquele primeiro ataque ali na parte ali na Crimeia, foram justamente um conjunto, um grupo de mísseis Onyx P-800, que são os mísseis que estão sendo usados pra atacar Odessa. Então, parece que chegou um carregamento desses mísseis ali na base. Os ucranianos aproveitaram pra destruir esses mísseis justamente antes que eles cheguem no ponto de lançamento, né? Então, eles estão dizendo que é isso aqui. Um conjunto, não se sabe quantos, de P-800 mísseis, foguetes Onyx, né? Que estão sendo usados ali contra a Crimeia teriam sido destruídos nessa base aérea aqui. E no Telegram dos russos, né? Eles estão falando sobre esse ataque à Crimeia feito pelos ucranianos. E segundo eles estão dizendo aqui, os drones foram abatidos, mas eles seguiram um caminho muito diferente. Olha só o que eles estão dizendo aqui, né? Esse ataque foi bastante único em termos de caminho, né? Os drones levantaram um voo próximo de Crive-Ri, depois passaram próximo da região de Mycolaive, e depois foram dali pra Odessa, e dali que eles foram direcionados pra Crimeia. Esses drones cobriram uma distância significativa de mais de 500 quilômetros. A escolha desse caminho indica desenvolvimento de rotas mais complexas pra enganar as tropas russas, né? Um pouco depois, um avião Su-24 da Força Aérea Ucraniana lançou mísseis Storm Shadow, três num depósito de munição ali em Volny, é aquele depósito de munição onde supostamente estariam os foguetes Onyx, né? E um numa base de reparo próximo de Novo Esteponói. Deve ser aquilo que a gente viu ali perto de Sinferopol. Deve ser isso, então. Uma base de reparo que foi atingida ali, né? Infelizmente, todos os quatro atingiram o alvo. Infelizmente pra ele, né? Que é russo, né? E aqui eles estão mostrando qual foi o trajeto dos drones, vindo aqui por Mykolaiv, saindo lá de Krivi-Ri, vindo por Mykolaiv, Odessa, e daqui atingindo várias partes aqui na Crimeia. E além disso, teve os Storm Shadow que foram lançados aqui nas bases, né? Segundo os russos estão dizendo, os drones foram todos derrubados. Mas isso aí não dá pra saber, não, né? Pelo menos não ficamos sabendo exatamente o que aconteceu aqui. Além disso, tem um comunicado das autoridades lá da Crimeia, né? Das autoridades ilegítimas instituídas pelos russos lá. O Akcionov disse que foi feita a decisão de evacuar a população dos vilarejos próximos num raio de 5 quilômetros do local em que aconteceu a emergência lá em Djankoi, né? Então, eles estão colocando, estão tirando a população ali da região. E aí, é uma dúvida que o pessoal coloca aqui, né? Que, justamente, por que eles estão evacuando a população dali, né? Na verdade, os depósitos de munição explodindo, isso é uma coisa preocupante, coisa e tal. Mas, em princípio, já teve vários depósitos de munição que explodiram e isso não exigiu tirar a população de perto, né? Que tipo de munição que tem ali que esse pessoal está preocupado que pode afetar a população em torno? Será que é arma química? Alguma coisa desse tipo? Armas muito explosivas que podem acabar, né? Gerando um ataque ali, uma explosão muito grande ali, né? Enfim, é difícil de dizer, né? Outra coisa que eles falaram aqui é que, por motivo de segurança, o tráfico na estrada de ferro entre Jankoi e Sinferopol foi suspenso. Como eu falei pra vocês, essa ligação aqui entre Jankoi e Sinferopol foi toda desfeita, foi toda suspensa, tanto pra carros quanto pra trem, né? E aí, realmente, é estranho isso, porque se você parar pra pensar, de novo, né? Tá explodindo aqui as munições aqui e a estrada passa relativamente perto aqui da base aérea, mas que estranho ter que fechar isso tudo. Eles fizeram a mesma coisa aqui embaixo quando teve aquele outro ataque ucraniano, ucraniano mais aqui nessa região, né? Será que esses russos estão guardando de arma ali que eles têm tanto risco? Ou será que a preocupação deles é que eles suspeitam que os moradores dessas regiões estejam ajudando os ucranianos a direcionar o fogo? Então, eles querem tirar os moradores dali pra não ter direcionamento de fogo, né? Enfim, não dá pra saber. O fato é que tá acontecendo isso. Várias cidades aqui próximas desse depósito foram evacuadas e também a estrada de ferro e a estrada rodoviária que passam aqui foram interrompidas, né? Bom, falando sobre a linha de frente, o Raibar, que é um comentarista russo, tá fazendo algumas observações sobre a linha de frente ali em Orihiv, né? Vocês sabem, os ucranianos, eles estão em silêncio operacional, a gente não tem muitas informações deles, mas então vale a pena a gente ver aqui, porque, segundo ele, tá havendo uma intensificação muito grande dos ataques ucranianos na retaguarda, né? Junto com o aumento da intensidade de bombardeios na linha de frente, demonstrando planos do inimigo num futuro próximo. Ou seja, o que eles estão vendo é que isso aí é uma preparação que os ucranianos estão fazendo para a intensificação da contra-ofensiva nos próximos dias, né? O comando ucraniano, após ataques de carne sem sentido, ele tá dizendo aqui que os ucranianos não conseguiram avançar, que coisa e tal, que estavam jogando pessoal para a linha de frente, para assalto de carne e coisa e tal, não, os ucranianos não fazem isso. Mas, enfim, eles estavam, de fato, com o progresso lento, né? Mas, segundo ele tá dizendo aqui, os ucranianos conseguiram um objetivo importante antes da ofensiva. Amarrar, né, ou segurar o avanço das unidades das forças russas em combate próximo, forçando eles a usar muita munição e muitos cartuchos em pequenos grupos de infantaria. Ou seja, forçaram os russos a usar o que eles tinham de munição e, ao mesmo tempo, estão atacando a retaguarda para destruir os depósitos de munição. A ideia, justamente, é, como a gente já tá vendo acontecer, né, diminuir a quantidade de munição russa na linha de frente. Agora, as forças armadas da Ucrânia estão focando em ataques contra logística e depósitos de suprimento. A artilharia não para nem por um minuto e, ao mesmo tempo, a principal ênfase dos ucranianos foi colocada na direção de Orihiv, para onde também foi o comando da décima brigada, daquelas brigadas novas que os ucranianos estão criando para a contra-ofensiva, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que realmente parece que os ucranianos estão preparando para o golpe principal da contra-ofensiva nos próximos dias, né? A intensificação dos combates de contra-bateria busca um objetivo de atingir a superioridade dos meios de destruição no campo de batalha, né? O número de ataques com mísseis de precisão, inclusive Raimars, aumentou de forma dramática. Contra-bateria, como vocês sabem, quando os russos usam a artilharia deles para atingir os ucranianos, os ucranianos vão lá e atiram com a artilharia dos ucranianos para atingir a artilharia russa, para destruir a artilharia russa, né? Ao mesmo tempo, as forças armadas da Ucrânia estão reforçando alguns grupos, como, por exemplo, a 148ª Brigada de Artilharia e mais algumas outras unidades aqui na linha de frente, né? Em Zaporizia, hoje, dia 24 de julho, a chegada de um equelom, de uma onda de mobilização militar é esperada. Também, adicional, o uso de mais Raimars devem ser alocados ali na região de Zaporizia. Ou seja, o que ele está dizendo é que tudo indica, pelo movimento dos ucranianos, que muito em breve a gente vai ter o que o próprio Zelensky falou, né? Que é para esperar agora a fase mais, digamos, mais forte da contra-ofensiva ucraniana nos próximos dias. A gente tem aqui algumas informações bem interessantes da linha de frente. Ele falando aqui sobre Barmut. As forças armadas ucranianas entraram em Barmut. Isso é a informação oficial. A gente já mostrou aqui imagens dos ucranianos lutando dentro da cidade de Barmut, né? Alguns dias atrás. Então, sim, a liberação de Barmut já começou. Mas ainda está muito no começo. Ainda vai levar muito tempo, né? Os russos estabilizaram o ataque deles na região de Berívica, a norte de Barmut. Mas eles estão perdendo chão muito rapidamente em Klitschivka, ao sul, e mais ao sul ainda em Kordiumivka. O que rapidamente vai permitir cortar as linhas de suprimento russas, né? Em Barmut, os ucranianos já estão lutando dentro da cidade de Barmut. Não conseguiram liberar muita coisa ainda, mas já estão lutando dentro da cidade de Barmut. Aqui em Berívica, os ucranianos estavam avançando. Os russos conseguiram conter o avanço ucraniano aqui. Mas não aqui no sul, né? Aqui no sul, os ucranianos estão tomando Klitschivka e também Kordiumivka e outras cidades por aqui. O que pode gerar, o que pode facilitar os ucranianos interromperem o suprimento de munição e coisas para os russos através dessa estrada aqui. e também das outras estradas, porque isso daqui fica numa posição mais alta em relação a essas outras estradas aqui que também podem ser usadas para abastecer Barmut, né? É mais ao norte, na área de Soledad. Os ucranianos estão avançando devagar, mas de forma contínua, né? E ele fala aqui da explicação da importância de Barmut 2.0, ou seja, dos ucranianos retomarem a cidade, principalmente porque existem 50 mil russos em torno de Barmut. Isso é quase 25% de todos os russos nessa ocupação ilegal estão na região de Barmut para proteger Barmut. Os russos consideram a cidade muito importante para eles e justamente por isso se torna importante para a Ucrânia liberar a cidade, né? Sobre a contra-ofensiva, eles falam que desde que receberam a munição cluster, né? A munição fragmentante dos Estados Unidos, o exército ucraniano começou a avançar num ritmo mais acelerado ou, no mínimo, a aumentar o dano causado na infantaria russa ao longo da linha de frente ali, né? Isso de uma forma insustentável para os russos. Ao mesmo tempo, o Haymars tem atacado a artilharia russa, né? Destruindo esses... É o tal do ataque de contra-bateria, né? E também destruindo linhas de comunicação, centros de comando e controle, depósitos de munição e coisa e tal, né? Ele depois fala um pouco aqui sobre a questão de usar munição fragmentante e coisa e tal, mas a gente já discutiu esse assunto, não tem por que falar mais sobre isso. Bom, na região de Vasilívica, depois da liberação de Kamiansk, no rio de Nipró, o exército ucraniano está avançando com sucesso em direção a Lubov, um objetivo intermediário em direção a Vasilívica, né? Então, o que ele está falando aqui? A gente já tinha mencionado isso ontem. Kamiansk aqui já está totalmente liberada, muito embora essa parte sul aqui ainda esteja em controle dos russos, né? Mas os ucranianos, de fato, já estão aqui e estão avançando em direção a Luhov, que é essa cidade aqui, que é um objetivo importante aqui para chegar em Vasilívica. Vasilívica certamente é o grande objetivo desse eixo de ataque aqui, porque uma vez tendo Vasilívica aqui, você tem duas possibilidades muito boas, uma delas é os ucranianos avançarem para oeste em direção a Enerodar e outra avançarem para sul em direção a Melitopol, né? Estando aqui em Vasilívica, você já venceu o grosso dos campos minados que os russos criaram aqui na região, né? Realmente eles criaram muitos campos minados, mas quanto mais na retaguarda, menos eles podem minar os campos, porque eles precisam usar aquela mesma região, né? No eixo de Orihiv, ele fala que aqui é o ponto mais pesado para o exército ucraniano. Os ucranianos já entraram em Robotni e está confirmado que eles estão avançando tanto ao leste quanto ao oeste de Robotni e a última localidade antes da principal linha de defesa russa, que é a linha Surovkin, né? Então, a gente já falou sobre isso, né? Na verdade, ainda tem... Robotni tem aqui, Novo Prokopívica já é a linha de defesa russa, mas na verdade a linha de defesa russa principal passa ao sul de Novo Prokopívica, né? Então, em tese, os ucranianos tomando Robotni ainda teriam que tomar Novo Prokopívica aqui para só então estarem realmente de frente para a principal linha de defesa russa aqui na região, né? De qualquer forma, estão avançando nessa região aqui, né? Nessa direção de Orihiv, os ucranianos enfrentam suas perdas mais significantes causadas por erros de comando ou então e também pelos campos minados muito fortes que tem ali na região, né? Estamos falando de centenas de milhares de minas antipessoais e antitanques centenas de milhares. Bom, em Velhica Novo Silca os ucranianos entraram no vilarejo de Staromaiorsk, a gente já tinha falado sobre isso, e os russos dizem que eles já liberaram todo o vilarejo de Staromaiorsk, porém, os ucranianos dizem que estão só no norte, ainda tem que expulsar os russos do sul, e do outro lado do rio já entraram também em Urojene, né? Ou seja, aqui o que eles estão falando aqui. Staromaiorsk é essa cidadezinha aqui, os ucranianos já estão no norte da cidade, a gente sabe que já estão aqui, já começaram a atacar a cidade, mas, segundo os ucranianos, o sul ainda tem russos aqui no sul. Os russos dizem que os ucranianos já liberaram toda a cidade, né? A gente fica sem saber, porque, bom, os ucranianos não estão divulgando isso, provavelmente tem algum motivo para isso, né? E já estariam também atacando aqui Urojene, que é essa outra cidade aqui do lado de cá do rio, né? E ele fala também sobre o front norte, em que ele diz que o exército ucraniano está perdendo espaço em toda a linha de frente lá no leste, né? Na verdade, o que ele está falando, a gente já mencionou isso daqui, os russos estão fazendo um ataque grande aqui na região de Svatov, Kupiansk, toda essa região aqui. O ponto mais sensível é justamente esse trecho, que eles ultrapassaram o rio Jerebets, o rio Jerebets aqui, né? O rio Jerebets era a linha de defesa aqui e os russos conseguiram avançar de forma que já estão atacando os ucranianos do lado de cá. E, como ele coloca aqui, os russos estão fazendo isso muito por... Olha só, não estão avançando muito, não estão avançando rapidamente, mas estão tentando ganhar iniciativa nesse front, né? Na verdade, isso daqui, segundo ele está dizendo, a tática ucraniana está sendo deixar os russos avançarem devagarzinho para ir consumindo as forças deles ali. E nada que os russos capturaram foi em áreas elevadas, é tudo vale, então eles podem ser facilmente emboscados pelos ucranianos em qualquer momento. Ou seja, é estratégia de defesa em profundidade, deixa os russos avançarem um pouquinho. Quando estiverem avançando numa posição ruim, você vai lá e ataca, né? Então, achei interessante esse post porque ele deu um overview aí da linha de frente toda, mas como eu falei para vocês, o principal é, a gente sabe que estamos numa preparação para um momento mais agudo dessa contra-ofensiva, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a questão do Grupo Wagner lá em Bélaros, né? Eles trazem aqui algumas informações, algumas imagens do Grupo Wagner, dos acampamentos do Grupo Wagner lá em Bélaros, e dá para ver que é muita coisa mesmo, é muita gente, muito carro, muita tenda, mas uma coisa que você repara aqui é que não tem muito carro de combate, né? Ou seja, você tem realmente uma coisa impressionante em termos de tamanho, em termos de tendas e coisa e tal, de pessoal, mas carro de combate, tanques e coisa e tal, não tem muita coisa aqui. Então, o que eles concluem aqui é que isso daqui não tem nenhum... por enquanto, do jeito que está, pode ser que isso mude mais adiante, isso aqui não representa nenhum risco nem para a Polônia, nem para a Ucrânia, nem para ninguém, por enquanto é só pessoal, só pessoal eles não conseguiriam fazer um ataque de verdade por ali, né? Pode ser que no futuro eles coloquem carros de combate ali, coloquem tanques nessa região e aí a coisa mude de figura, mas por enquanto não tem nada indicando isso, né? Bom, aqui são imagens das munições fragmentantes, as famosas munições fragmentantes já na linha de frente, dos ucranianos em várias regiões, né? Bom, o Igor Shusko traz aqui para a gente uma informação que o Vladimir Osherkin conseguiu, né? Supostamente do serviço secreto russo, mostrando aqui um documento que seria uma ordem de combate para mandar o pessoal do VDV para a linha de frente em Barmut, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, né? O VDV, vocês lembram, ele chegou a ameaçar o alto comando russo com rebelião se fizessem com o Teplinsky, que é o chefe deles, o mesmo que foi feito com o Popov lá em Zaporizia, né? Então, o VDV é uma tropa de elite russa, uma tropa muito bem conceituada e coisa e tal, e eles defenderam o comandante deles em frente ao alto comando russo. E parece que a punição deles é essa, né? O alto comando russo falou, beleza, vai mandar então o Teplinsky e as tropas do VDV para a região de Barmut, onde os russos estão sendo destroçados pelos ucranianos ali, ou seja, a ideia justamente é meio que punir esse pessoal mandando eles para Barmut, aquilo ali virou uma carnificina mesmo para os russos, né? Aqui tem outro caso também lá na região de Barmut em que acontece uma briga entre os soldados e o comandante da 34ª Brigada de Ataque que são aquelas brigadas penais, tá? Que são os prisioneiros russos que são colocados na linha de frente e aí parece que o pessoal ameaçou não ir para a linha de frente, não queria ir para a linha de frente, acabaram todos amarrados e enviados para a linha de frente de qualquer forma. Eu fico imaginando qual a efetividade desse tipo de gente na linha de frente no final das contas, né? Só vai servir para morrer, só vai gastar uma bala, só. Enfim. Bom, outros assuntos aleatórios, o Tom Cruise está em Kiev hoje, foi visitar Kiev, está passeando aqui naquele parque que tem aquela ponte de vidro, eu tive aqui, muito bonita essa ponte de vidro, realmente, muito legal esse parque, aquele parque dos arcos lá. Para quem não sabe, esses passeios meus que eu fiz lá na Ucrânia e coisa e tal, estão todos no meu canal Diários da Quarentena que eu boto essas viagens aleatórias que eu faço lá. É muito bonito ali o parque, realmente, né? Uma outra notícia interessante é que o apoio ao envio de armas para a Ucrânia dentro do partido republicano cresceu 16%, segundo eles estão dizendo aqui, foi para 75% no total, e cresceu 16% de maio para junho. Ou seja, mesmo entre os republicanos, a maior parte do partido republicano apoia o envio de armas para a Ucrânia, então o que ele está colocando aqui é justamente que mesmo que eventualmente qualquer presidente que seja eleito em 2024, muito pouco provoca que consiga mudar qualquer coisa nisso daí, né? Bom, parece que tem russo comprando imóvel de luxo no Rio de Janeiro, né? Muito triste isso. Eu não sei, não, às vezes eu olho esse tipo de coisa aqui, eu acho que isso aqui é mais a campanha das imobiliárias aqui do Rio querendo vender apartamento para a galera, mas não duvido que aconteça não, né? Os russos sabem que a guerra está perdida, que a Rússia vai virar um buraco por muito tempo, se um russo tem dinheiro, tem capacidade de fazer isso, certamente está procurando fugir da Rússia, e aqui no Brasil infelizmente eles podem conseguir vir para cá sem grandes dificuldades, então não duvido disso daqui, né? Bom, o Estadão está fazendo uma coluna de opinião aqui muito interessante sobre o agiornamento do Boric e a obsolescência do Lula, né? Ou seja, mostrando aquilo que eu já falei várias vezes para vocês, o problema do Lula não é só ele ser de esquerda, não é só ele ser corrupto, não é só ele ser burro, o problema do Lula também é que ele é ultrapassado, as ideias do Lula são ideias do século passado, ele ainda vive com aquela cabeça, os comunistas brasileiros, o pessoal de esquerda brasileiro de cabeça branca, todo mundo aquele negócio do ídolo do Fidel Castro de fazer revolução em Cuba e coisa e tal de comunismo marxista, de controlar a economia e isso é uma coisa que está ultrapassada, a esquerda atual mesmo na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina lá com o Boric no Chile é uma esquerda nova, uma esquerda que sabe que esse tipo de coisa não tem nem chance, isso aí só atrapalha, não ajuda ninguém isso daí, né? E o que eles estão mostrando é justamente essa comparação entre o Lula e o Boric, né? o pessoal esperava que o Lula fosse assumir a posição de liderança da América Latina, o Lula só fala merda, só elogia Maduro, elogia ditaduras e coisa e tal, elogia o Putin e o Boric, ao contrário, tem feito o certo, tem encaixado as ideias óbvias, né? Ele tem falado muito bem realmente sobre a questão da... Aqui, ó, o Boric se aproxima da esquerda europeia em relação... Europeia não, a esquerda moderna, a esquerda que ainda tem alguma coisa na cabeça e aliás, se você é de direita aqui no Brasil, eu já falei pra vocês, o Lula, ninguém se preocupa com o Lula, o Lula tá em fim de carreira, esse cara tá acabado, né? Ele ganhou a eleição, não sei como que ele ganhou essa eleição, mas ele ganhou a eleição, mas ele não tem muito futuro, a gente tem que preocupar o pessoal de direita, o pessoal libertário, tem que preocupar com boulos, é com o pessoal do pessoal, é o pessoal da esquerda moderna, esse pessoal é que vai ser realmente a oposição do futuro. Essa corja velha aí de Lula, aqueles corruptos todos do PT, esse pessoal não tem futuro, não, esse pessoal já tá acabado, já. Sinceramente, não sei o que estão fazendo no governo brasileiro, mas estão acabados já, né? Enfim, o Bóric tá se aproximando da esquerda moderna, e esse tipo de gente como o Bóric é que é preocupante, realmente, que pode trazer mais atrasos pra América Latina no longo prazo. Enfim, é normal, mais uma vergonha brasileira, o Brasil que tava, poderia ser líder nesse negócio, Bolsonaro não quis assumir essa liderança, o Lula nunca quer fazer isso, o Lula sempre foi amante de ditador, nunca, não sei onde é que o pessoal tirou esse negócio de cartinha da democracia com o Lula, né? O Lula é um amante de ditaduras no mundo todo, enfim, é o esperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.